No dia 14 de maio de 1948 foi declarada a independência de um estado judeu no Oriente Médio, Israel. E o Vocalizando a história de hoje vai te contar sobre todos os conflitos envolvendo israelenses e palestinos no Oriente Médio. Uma vinheta brigando na faixa de Gaza. O Estado de Israel foi criado em 1948, pouco depois da criação da Organização das Nações Unidas, a ONU e também depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente saber localizar Israel no mapa, porque ele fica no Oriente Médio fazendo fronteira com o Egito, com a Síria, com o Líbano e com a Jordânia. Ou seja, é uma região majoritariamente árabe e repleta de muçulmanos. Há quem diga que os conflitos na região já existem há séculos, mas não é bem assim. Segundo textos bíblicos, aquela região, antigamente conhecida como Canaã, foi prometida por Deus a Abraão, então os judeus consideram ela como sua terra prometida. Só que existem outras interpretações desses textos bíblicos. Dentre seus vários filhos, Abraão teve Ismael e Isaac. Isaac foi quem deu origem a todos os judeus e Ismael a todos os árabes, então os árabes consideram que essa terra é prometida a eles também. A região já teve vários nomes e várias cidades importantes, já deve ter ouvido falar na Judéia, por exemplo. Mas quando os romanos dominaram a região, batizaram ela de Palestina. É importante a gente saber que houve conflitos entre judeus e romanos, o que levou os judeus a serem expulsos da região aproximadamente perto do ano 70, mas eles ocuparam o norte da África, a Europa e o resto do mundo. Quem passou a ocupar essas terras palestinas foram os árabes muçulmanos. Só que a perseguição aos judeus não parou por aí, eles foram perseguidos por praticamente toda a sua história, até que no século 19, surge o judeu húngaro chamado Theodor Herzl, que muitos atribuem ser o criador do sionismo. Em resumo, o sionismo dizia que se os judeus quisessem continuar existindo, eles teriam que ter um estado próprio, preferencialmente na região da Palestina. Lembrando que segundo interpretações bíblicas, os judeus são o povo escolhido por Deus e aquela é a sua terra prometida. No século 19, a região palestina estava sob o domínio do Império Otomano e no começo do século 20, o Império Otomano foi um dos grandes derrotados nessa guerra e teve seu fim no ano de 1922, fazendo a região passar a ser dominada pelos britânicos. Só que ao mesmo tempo que os britânicos tinham interesses próprios para a região, eles tinham prometido a comunidades árabes que eles teriam um espaço nessas terras, a mesma coisa que também prometeram para os judeus. Em 1917 é assinada a Declaração de Balfour, onde os britânicos buscaram facilitar a instalação de uma pátria judaica na região, desde que não interferissem nos povos não-judeus que viviam ali. E aí a década de 1920 viu uma migração em massa de judeus para a região, o que não agradou aos árabes que já viviam ali. Até o momento, a relação entre judeus e árabes que já viviam na região era harmoniosa, mas conforme os judeus foram chegando em massa, as tensões foram aumentando. Essa ação migratória por parte dos judeus foi vista como uma ação colonialista dos europeus, onde os árabes achavam que os judeus estavam ocupando uma terra que na verdade era deles. Essa tensão continuou crescendo e entre 1936 e 1939 a revolta dos árabes contra a migração judaica e o domínio britânico aconteceu, até que em 1939 é publicado o Livro Branco. Ele buscava inserir os árabes e os judeus ao governo de forma proporcional em comparação à quantidade de habitantes de cada um que estava na região da Palestina e dentro de 10 anos eles poderiam ter um Estado próprio. Esse livro também limitou a ida de judeus para a região e buscou controlar a compra de novas terras. Durante as décadas de 1920 e 1930, judeus que tinham grana compraram muitas terras dos árabes da região e começaram a montar comunidades exclusivas para judeus, mas agora que a publicação desse livro ia ter que segurar um pouco a sua onda. Só que em 1939, a perseguição aos judeus estava maior do que nunca e poucos meses depois da publicação desse livro, a Alemanha invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Com o fim da guerra, cresceu a ideia de se formar um Estado judeu na Palestina, visto que os judeus colaboraram para a derrota nazista e foram uma das grandes vítimas desse conflito. É importante a gente mencionar que durante as décadas de 1920 e 1930, não foram só os árabes que se utilizaram da violência. Uma organização militar chamada Haganah atuou na região defendendo os interesses judeus e atacando árabes e britânicos. No fim da guerra, os judeus já eram um terço da população da Palestina e em 1947, a ONU publicou um plano de partilha da região. Os judeus aceitaram esse plano, mas os árabes não. Entre os motivos, eles alegaram que estavam perdendo o território que já era deles. Além de que essa divisão não foi meio a meio porque 57% do território palestino ficou para Israel, sendo que eles eram uma minoria numérica. Os árabes também reclamaram da maneira como foi dividida essa região, porque eles estavam em três regiões distintas, que faziam poucas fronteiras. Os judeus que aceitaram essa divisão chegaram a dizer inclusive que as melhores terras ficaram para os árabes. Os britânicos já estavam doidos para sair dessa situação e em 14 de maio de 1948, Israel declara sua independência. Essa declaração já aconteceu em meio a tensões e no dia seguinte, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque declaram guerra ao recém criado Estado de Israel. Israel, sem reconhecer ele como nação. Essa guerra, conhecida como guerra árabe-israelense, terminou menos de um ano depois, em 1949, com a vitória de Israel, mas essa não foi a última vez que Israel e povos árabes entraram em conflito. Essa guerra é vista como uma guerra de independência para Israel, mas para os árabes é vista como uma grande catástrofe, onde mais de 150 mil pessoas deixaram suas terras, seja porque foram expulsas, porque estavam com medo de viver ali, ou porque simplesmente não quiseram mais. Esse movimento de saída é conhecido como Nakba, que realmente quer dizer catástrofe em árabe. Essa retirada favoreceu a migração de judeus para o território palestino e uma nova catástrofe acontece em 1967, quando explode a Guerra dos Seis Dias. Os israelenses perceberam uma movimentação de tropas egípcias perto de suas fronteiras, acharam que o Egito ia fazer um ataque e atacaram primeiro. A força aérea israelense atacou aeroportos militares e destruiu quase toda a aeronáutica egípcia. É mole, cara. Em seguida, as tropas israelenses invadem a Península do Sinai e a Faixa de Gaza, que são territórios egípcios. Dessa forma, o inimigo mais poderoso de Israel já estava neutralizado. Para tentar ajudar o amigo, a Síria e a Jordânia fazem ataques a Israel, que são respondidos e Israel envolve o território deles também. As colinas de Golã na Síria foram ocupadas e na Cisjordânia uma série de israelenses passaram a fixar moradia, uma ocupação considerada ilegal pela ONU e que até hoje gera polêmica. A Guerra dos Seis Dias durou realmente seis dias e terminou com a vitória arrasadora de Israel, que triplicou de tamanho. Muitas ações nessa guerra foram condenadas internacionalmente, a Liga Árabe chegou a dizer que Israel não tinha motivo nenhum pra fazer esse ataque e Israel se defendeu, dizendo que o Egito não estava cumprindo alguns acordos e que só atacou pra se defender. Só que essa não foi a última guerra entre Israel e povos árabes. Em 1973, no dia do perdão, a principal data pros judeus, acontece a Guerra do Yom Kippur, quando o Egito e a Síria planejam um ataque surpresa ao país judeu. Essa guerra foi um pouco mais longa, durou 20 dias, mas o resultado foi o mesmo, Israel saiu vencedor. A essa altura é importante a gente falar da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que foi fundada em 1964. Ela tinha como objetivo a fundação de um território palestino, promover o retorno daqueles que perderam as suas terras e recuperar o território perdido. Talvez a figura mais famosa do OLP seja Yasser Arafat, também fundador do grupo Fatah. Vários ataques palestinos contra Israel aconteceram nessa época, e o mais famoso deles não aconteceu lá, aconteceu em Munique, durante as Olimpíadas de 1972. No dia 5 de setembro, 11 membros da equipe olímpica foram feitos reféns por 8 terroristas palestinos. Os alemães não estavam preparados para lidar com a situação e 5 atletas israelenses morreram e 6 treinadores também, além de 5 terroristas palestinos. Mas a década de 1970 terminou com um sinal de esperança, porque em 1979, Israel e Egito assinaram um acordo de paz. O presidente egípcio da época, Sadat, já dava sinais de que buscava uma aproximação com Israel, o que desagradou o mundo árabe, mas o cara não quis nem saber. Ele levou as negociações em frente e assinou esse acordo de paz. Chegou até a ganhar um prêmio Nobel da Paz que dividiu com o primeiro ministro israelense. O Egito se tornou o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel, dessa maneira recuperou a península do Sinai. Mas o Sadat não viu muita coisa depois disso. Ele foi assassinado por radikais que se opunham aos acordos de paz em 1981, durante um evento militar na frente de todo mundo. E aí, a década de 1980 foi marcado por outros episódios de violência. É nessa época que são criados dois grupos que combateram o Estado de Israel, o Hezbollah e o Hamas. O primeiro foi fundado no contexto da Guerra Civil Libanesa, que contou com a participação de Israel. O segundo surgiu em 1987, no contexto da primeira intifada. Uma intifada pode ser traduzida como uma rebelião e simboliza uma organização de palestinos que visam combater Israel. A primeira intifada também é conhecida como Guerra das Pedras, porque os palestinos realmente estavam lutando contra os israelenses na base da pedrada. Esse movimento começou depois de uma série de desentendimentos, sendo o último deles, quando um caminhão israelense se chocou com um ônibus que transportava trabalhadores palestinos, matando quatro deles. Alguns acreditam que na verdade não foi um acidente, mas sim algo premeditado, de propósito, e uma série de ataques a soldados israelenses e bases militares começaram a acontecer. Essa revolta só acabou em 1993, quase seis anos depois. No ano 2000 começou a segunda intifada, depois que o político israelense Ariel Sharon visitou a Esplanada das Mesquitas, também conhecida como Monte do Templo. Esse é um lugar sagrado pra judeus e muçulmanos, mas a visita dele foi vista como uma afronta na época. Essa intifada só terminou em 2005. Uma terceira intifada foi convocada pelo grupo Hamas em 2017, depois que o então presidente americano Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e transferiu a embaixada americana de Tel Aviv pra lá, mas essa não tomou a mesma proporção que as outras duas. Jerusalém também tem um papel central nessa disputa, porque é uma cidade sagrada tanto para os judeus quanto para os muçulmanos. Os judeus acreditam que Jerusalém é a cidade onde viveu o rei Davi e onde foi construído o Templo de Salomão, onde estava a Arca da Aliança, aquela que guarda as pedras onde estão escritos os 10 mandamentos. O tempo foi destruído, mas um muro ainda está de pé, que é o famoso Muro das Lamentações. Para os muçulmanos ela também é importante. Depois de passar por Mec e Medina, o profeta Maomé foi pra Jerusalém e lá ele acendeu aos céus. Um dos pontos mais famosos da cidade é a Cúpula da Rocha, onde se diz que o Abraão iria sacrificar o seu filho numa das mais famosas histórias bíblicas. Inclusive, a cidade é importante pros cristãos também, porque foi lá onde Jesus viveu os seus últimos dias, onde ele foi crucificado, morto e sepultado. Enquanto os britânicos eram dominantes na região, Jerusalém era a capital do lugar, mas quando a ONU propôs a divisão entre Israelense e Palestino, seria decidido que Jerusalém não ficaria pra nenhum dos dois, ela é uma cidade que pertenceria a todos. Mas essa ideia não foi aceita. Depois da Guerra de 1948, Jerusalém foi dividida entre Ocidental e Oriental, sendo Ocidental controlada por Israel e Oriental controlada pela Jordânia. Só que depois da Guerra dos Seis Dias, Israel passou a controlar Jerusalém Oriental também. E apesar da administração de Israel ser em Jerusalém, as embaixadas internacionais ficam em Tel Aviv, porque reconhecer Jerusalém como capital de Israel também é reconhecer que ela não poderá ser a capital de um futuro estado palestino. Então ela é uma capital que está em disputa. Atualmente, o centro administrativo dos palestinos é a cidade de Hamalá e Israel não reconhece Jerusalém em Oriental como capital da Palestina, enquanto os palestinos dizem que a sua capital está ocupada por israelenses. A decisão tomada pelo Donald Trump é polêmica porque ela dá a Israel o controle total da cidade. Para deixar as coisas um pouco mais complicadas, uma lei israelense diz que Jerusalém é sua capital eterna e indivisível, além de sua localização geográfica não ser das mais tranquila de se entender. É que a parte oriental de Jerusalém fica na região da Cisjordânia, que não pertence à Jordânia. Enquanto a Jordânia é um país, a Cisjordânia é uma região que não pertence a ninguém, assim como a Faixa de Gaza. Ambas são territórios palestinos, mas como um estado palestino nunca foi criado, a Cisjordânia não faz parte do território de nenhum país. Outra polêmica são aqueles assentamentos israelenses que foram instalados depois da Guerra dos Seis Dias. Eles só têm aumentado e são como bairros judeus, às vezes protegidos por muros, só que em território palestino. Só que Israel diz que ele não pertence a ninguém, porque não tem um país ali de fato. A questão da Faixa de Gaza também é delicada, porque ela também é um território palestino, mas desde 2007 quem controla é o grupo Hamas. Esse é um dos grupos extremistas mais violentos que existem e ataques feitos pelo Hamas já mataram centenas de israelenses, por muitos considerados um grupo terrorista. É importante a gente saber que o Hamas e o Fatah, aquele grupo criado pelo Yasser Arafat, apesar de terem interesses parecidos, são rivais. Enquanto o Fatah se propõe a conversar com Israel e busca um Estado laico, o Hamas quer a destruição de Israel e busca um Estado religioso. O que deu fim à primeira antifada em 1993 foi a assinatura do Acordo de Oslo, quando Yasser Arafat, representante dos palestinos, e Yitzhak Rabin, primeiro ministro israelense, assinaram o Acordo de Paz. Um ano antes dessa assinatura, a Organização para a Libertação da Palestina reconheceu Israel como Estado e já reconheceu a OLP como representante dos palestinos. O Yasser Arafat e o Rabin chegaram a dividir um prêmio Nobel da Paz. O Acordo de Oslo consistia na retirada de tropas militares da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, deixando ele sobre a administração dos palestinos. Simbolicamente, esse acordo estava abrindo portas para que a Palestina finalmente conseguisse o seu Estado próprio. E em 1994, a Jordânia também reconheceu Israel como Estado, se tornando o segundo país árabe a fazer isso, além de ter sido criada a Autoridade Nacional Palestina, o órgão que administra esses territórios na região. Só que em 1995 a coisa começou a erizandar de novo, porque o Rabin foi assassinado a tiros em público por um judeu extremista que se opunha à assinatura do Acordo de Oslo, considerando o cara um traidor da pátria. Depois disso, os movimentos de paz não seguiram mais nessa direção. Em 2002, já no contexto da segunda intifada, Israel começou a construção de um muro na Cisjordânia, inclusive dentro de alguns territórios palestinos. O primeiro-ministro Ariel Sharon na época disse que esses muros seriam só para estabelecer uma zona de segurança para os cidadãos jorraelenses. Mas a segunda intifada foi ainda mais violenta do que a primeira. Em 2005, o ano em que terminou essa intifada, Ariel Sharon autorizou a retirada de tropas da Faixa de Gaza, o que possibilitou que o grupo Hamas vencesse as eleições de 2006, abrindo o caminho para o grupo controlar a região. Um bloqueio comercial foi feito, o que dificultou a vida do Hamas, mas também dos palestinos que vivem ali. O Hamas ainda continua atacando a população israelense. Israel revide esses ataques com ainda mais agressividade. Israel tem grana, tecnologia, um exército poderoso e grandes aliados. Por vezes ele é criticado pelo excesso de violência com a qual ele responde esses ataques, mas se defende dizendo que só faz isso porque sua população civil também é atacada. Há defensores dos dois lados e é fácil fazer um parecer bandido e o outro mocinho, dependendo de quem conta essa história. Países árabes ainda não reconhecem Israel como estado e acusam de ocupar o território ilegalmente. Alguns defendem que Israel poderia facilitar as coisas, mas o país já tentou fazer acordos algumas vezes, inclusive oferecendo dividir Jerusalém, coisa que os palestinos não aceitaram. O Yasser Arafat, grande liderança palestina, morreu em 2004, sem fazer o alinhamento com o sucessor. Há quem diga que ele não morreu de morte morrida, mas sim de morte matada. Debates sobre esse assunto são frequentes e volta e meia se levanta a questão se Israel deveria ou não anexar o território àquelas áreas na Cisjordânia ocupadas por judeus. Recentemente, o Fatah e o Hamas prometeram se unir pra evitar que isso aconteça. Pra que a região finalmente tenha paz, é necessário que se crie um estado palestino. Atualmente, a Palestina é um estado observador, não membro da ONU. Israel também precisa encerrar o bloqueio comercial à faixa de Gaza, os palestinos precisam reconhecer Israel como estado e eles precisam entrar em um acordo sobre o que fazer com os refugiados palestinos. Os dois lados precisam resolver suas fronteiras e ver o que eles vão fazer com Jerusalém. Mas visto que Israel já disse que não vai dividir a sua cidade e que a Palestina quer fazer dela a capital do seu futuro estado, é muito difícil que a paz chegue nessa região em breve. E olha que já são 70 anos de luta. São 70 anos de luta no Oriente Médio e dois anos de amor entre você e o Vogalizando a História. E pra esse amor ficar maior ainda, você precisa compartilhar o nosso canal pra todo mundo que você quer. E pra quem quiser, pode seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no Twitter e pode assinar um plano no PicPay, como fizeram os nossos amigos Pablo, Christian e Vida. Um beijo. Uma semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.